A seguir, Ana Cristina e Otávio precisam passar por muitos obstáculos para chegar a um objetivo em comum. Será que eles são capazes? Venha conferir. DLN, todas as suas emoções. Não foi fácil, mas um dia sucedeu. Busquei depois minhas formas de humilhar-te e é assim como confundi o meu coração. E é que tu não estava em meus planos, estava te amada para sempre, mas tu foste como um anjo e esta vida me salvou. Entre o amor e o odio está a linha do perdão. Cruzar não significa que a vida estava a sanção. Por mais que o penso, não compreendo como posso odiá-te ao mesmo tempo que me muero por estar cerca de ti. Entre o amor e o odio me enamoro mais de ti. Como dois sentimentos tão distintos viven hoje dentro de mim. Já me contaram o que você é? Então não tente me enganar com essa cara de inocente. Você foi amante do meu tio, Fernando. Isso é uma grande mentira. Eu sou uma mulher decente. E o seu tio era um homem muito honesto. Respeite sua memória. Tenta lendo para mentir. Você é pior do que eu imaginei. Hipócrita. Você não tem nenhum direito de me ofender. Mulheres como você é que não tem o direito de se sentirem ofendidas quando ouvem a verdade. Quando se diz a verdade na cara delas. Não vai mais me tocar. É. Você é durona, não é? Mas é assim que eu vou te tratar. Vou te mostrar agora do que eu também sou capaz. Eu posso te mostrar agora do que eu sou capaz. Agora você já sabe quem vai ter que enfrentar. Acho que com isso deixei claro que já sei quem você é. E a partir de agora, você já me conhece. Ah, 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 ah. Com licença, com licença, desculpe. Ana Cristina, o que foi? Tá, tá, espera aí. O que foi? Espera aí. Está bem? Vou. O que foi? Olha só. Que estranho que seus pais não tenham chegado, né? É, já estou ficando preocupado. Ó, se quiser ligar aqui tem um telefone, vai lá. Não se preocupe mais, Rebeca. Rodolfo já reagiu. Obrigada, até mais tarde. Ah, é sério, Edgar. Eu me sinto bem melhor. Eu acho que foi só o cansaço. É isso. É isso mesmo, Edgar. Rodolfo trabalha demais. De qualquer maneira, quero que faça estes exames o quanto antes. Já pode mexer o braço. Toma. Obrigada por tudo. Foi sorte vocês terem me encontrado. E ao velório do seu Fernando Fila Real. Ah, nós também estamos indo pra lá. Não, não, meu amor, não, não vamos. Você não está bem pra ir lá, depois desse desmaio. Ah, Maria Madalena está exagerando, meu amor. Eu concordo com a sua mulher. Vá descansar que é melhor. É seu médico que está falando. Como que levaram meu pai pro hospital? O que ele teve? Eu não sei. De repente, ele desmaiou. Sua mãe ligou dizendo que ele já voltou a si. E estão vindo pra cá. Bom, de qualquer jeito, eu vou pra casa. Não, não, não. Vou ficar tranquilo até ver o meu pai. Diz de uma vez, o que aconteceu? Acabei de conhecer o Otávio Vila Real. Ele parece um cavalheiro, mas não é. As pessoas não estão erradas quando dizem que é arrogante, metido e orgulhoso. É um homem cruel, vovô. Eu o vi. O ódio está nos olhos dele e o rancor na voz. Me olhou... Como se olha... Um animal perigoso, com vontade de me abater. E o que ele me disse? Mas o que ele disse a você? Vovô... Já ouviu falarem mal de mim alguma vez? E... Sabe se... Se alguém disse que... Que... Que eu era amante do seu Fernando? Fala pra mim, vovô. Eu... Eu não dou bola para essas fofocas. Então, é verdade. E o senhor também ouviu. Por que dizem isso? Não, não pense nisso, filha. Você é como esses lírios que crescem nos pântanos. Brancos. Puros. Imaculados. Que o lodo não consegue manchar. Tem toda a razão, vovô. Nunca vou deixar ninguém manchar o meu nome. É sim. É sim. Não entendo por que me sinto tão mal. Como... Como se tivesse cometido uma injustiça. Como se o que eu disse pra ela fosse mentira. Não. Não. Maciel me garantiu que Ana Cristina e meu tio eram amantes. Ele nunca mentiu pra mim. Não teria por que fazer isso agora. Ah, quer dizer que o Otávio voltou ao país. O que houve entre você e Otávio Villarreal já acabou há anos, Frida. Ah, claro. Pra que você quer complicar as coisas? Sua relação com Everaldo Castilho tem lhe dado tudo isso. Já lhe encheu de joias e luxo. E você? Você só tem que dedicar a ele um pouquinho do seu tempo. Essa é a relação ideal. Ah, eu sei. É claro. Sabe o Everaldo? Pode me encher de luxos. E satisfazer os meus caprichos. Mas nunca vai se separar da mulher dele pra casar comigo. Ai, deixa de ser estúpido e de pensar em bobagens. Mas não se preocupe, meu amor. Com certeza o que o seu pai tem não é nada grave. É, está tudo bem. Mas de qualquer jeito eu prefiro ir. Eu já me desculpei com a dona Josefa e... Bom, amanhã a gente se vê no enterro, tá? Tá. Tá. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Gabriel Você deveria ter mais consideração Ainda mais agora com tudo isso Com isso o que? O que aconteceu, tia? Fala Fala por favor Fala Tia Qual era a relação entre Ana Cristina e o tio Fernando? Verdade que eram amantes? Amantes? De onde você tirou essa infâmia? Isso é tudo que você tem Para perguntar sobre o seu tio Depois de tantos anos? Todo esse tempo que você ficou longe Morreu o carinho que tinha por ele? Você não sabe Só o que eu sei É que o carinho que seu tio sentia por você Nunca morreu Não acredito De qualquer forma Ana Cristina conquistou e seduziu meu tio Com sua beleza Com sua falsa candura É uma mulher muito inteligente Ana Cristina jamais foi amante de seu tio Fernando Jamais Eu não permito que você fale assim do meu irmão E ainda mais nesse momento Respeite a minha dor Eu estou preocupado porque meu pai trabalha muito O trato era que eu cuidaria de uma sapataria e você cuidaria da outra Mas você não vai Quase sempre está fechado e nem sombra de você Sei Não começa não porque eu não estou de bom humor Ah, já se pegou por aí de novo E agora com quem é? Me deixe em paz Um dia vai ter um sério problema por causa do seu gênio E vai assustar o papai se ele vira esse curativo, tá? Tia É? Então eu tiro Pronto, já tirei E daí? E daí? Tá, 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 tá Desculpa É que eu estou nervoso A morte do seu Fernando A morte do seu Fernando E esse desmaio do papai Me desculpe, eu não sei porque te tratei assim Não Não Não, me desculpe você, Alfredo Sério, me desculpe Vai ver que esse desmaio do papai não é nada sério Tudo bem, filhos? O que é que há? Que cara é essa de preocupação? Eu estou perfeitamente bem Meu sobrinho não é mais aquele rapaz nobre e carinhoso como antes Ele agora é um homem arrogante e cheio de amargura Com muita tristeza tenho que admitir Que tem toda razão, Josefa É Com licença Tia Eu quero lhe pedir desculpas A senhora tem toda razão Não é um momento nem um lugar para certos assuntos Me desculpe, por favor Filho, não sabe quanto eu peço a Deus para... Para que acalme o seu coração Como você está, meu amor? Muito bem E tem mais Estou me tratando como um príncipe Essa canjinha está ótima e vai lhe fazer muito bem Obrigado, Rebeca Devagar, devagar Vocês vão ver que amanhã eu vou acordar como novo Bom, por enquanto não precisa se preocupar com as sapatarias Porque o Gabriel... Porque o Gabriel e eu vamos tomar conta de tudo Queremos você com saúde, papai E que ainda vive por muitos anos Lembre-se de que você é o pilar da nossa família Aham Bom, e agora? Vai me dizer o que houve com sua cara? Já brigou outra vez? A sopa, Rodolfo Nada, foi... foi uma coisa sem importância Olha, papai Maciel ficou preocupado E disse que vinha aqui te ver Maciel... Maciel tem sido meu melhor amigo Sempre leal e sincero Me desculpe, Rodolfo Mas pra mim o Maciel não é nada disso Não sei, não consigo explicar Mas nunca apareceu de confiança Nunca Ah, Maciel Tudo isso aqui vai ser seu um dia Tudo E do meu lado vai estar a Maria Madalena Assim, como dona e senhora de tudo isso Porque... algum dia... Ela também vai ser minha Só minha Entre o amor e o odio Me enamoro mais de ti Entre o amor e o odio Me enamoro mais de ti Nossa senhora... Me ajude Porque não posso dizer a ninguém Quanto sofro pela morte do meu tio Há uma luta no meu coração Eu não posso esquecer o carinho Que sempre senti por ele Mas também não esqueço o mal Que fez a minha vida E a do meu pai Ah, Santa Maria Me ilumina Me ajude nesse momento Não pode ser... Otávio Vila Real está rezando com tanto fervor e tristeza? Onde vocês vão, hein? Ao enterro do patrão? Um momento aí Espera aí Ninguém me pediu autorização para faltar ao trabalho Voltem já para a fábrica Ô, Maciel Espera aí, Maciel A gente quer ver o patrão e você não pode impedir isso Se querem realmente prestar uma homenagem ao patrão, ao seu Fernando Voltem para trabalhar Isso é o que ele teria preferido Por favor, Maciel É que hoje de manhã cedinho compramos essas flores O problema são as flores? Pronto Já já a gente resolve isso Coloca aí na caminhonete Que eu levo para vocês Anda, Tobias, ajuda Quem não obedecer, eu vou descontar o dia, hein? Calma aí Que surdo isso Anda, se mexe, vamos Anda, gente, anda Vai, vai Essa coroa aí eu levo Anda, anda Vamos levar Essas flores aí Lançou É, é isso mesmo Vai depressa ou vai se atrasar É, você tem razão, sabe? Se eu não fui para o velório, pelo menos eu vou ao enterro Ele não vai ficar sozinho, Madalena E também com o tranquilizante que deram a ele Com certeza vai dormir o dia todo Anda, olha, joga água daquele lado Eu vou deixar aqui Aham Rebeca Obrigada Por quê? Ah, como por quê? Eu não sei o que seria de mim sem o seu apoio Sem a sua ajuda Durante todos esses anos Apesar de sermos só primas distantes Você sabe que eu lhe quero como uma irmã Você sabe, não é? Quando chegou aqui, meus filhos eram tão pequenininhos Você lembra? Sim, como não ia lembrar? José, Alfredo e Gabriel gostam muito de você E eu deles também Ai, eu estou tão contente Eu sou tão abençoada Tão abençoada Vou deixar tudo com você, viu? É É É muito abençoada, Maria Madalena Enquanto eu Marcial mandou vocês voltarem à fábrica É Não é justo que os operados não possam assistir ao enterro do patrão Pois é Por que vocês não vão ao enterro? É, a gente não sabe se foi o patrão Otávio ou o Marcial Mas o Marcial ameaçou descontar nosso dia se a gente não obedecer Mas eu acabei de ver o Otávio Vila Real lá na igreja Estava rezando Parecia tão sincero e aflito Que por um instante me convenceu de que tinha coração Mas agora já não sei o que pensar Mas, gente, e se for só uma ordem do Marcial? Ele não pode decidir isso sozinho Quer saber? Vai ver se esse tal de Marcial está seguindo ordens desse Otávio Então, o que a gente faz? Vamos ao enterro do patrão? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos O que houve? Vamos depois Então tá O que aconteceu, Dona Célia? Ai, filho A maioria dos vendedores de calçados Resolveu acompanhar seu Fernando Vila Real até o túmulo Ih Os operários da fábrica também vão Ah, não, Dona Célia Isso não vai agradar nada ao Marcial Ah, me desculpe o que eu vou dizer, meu filho Porque eu sei que o seu Marcial é muito amigo do seu pai Mas Marcial é um hipócrita puxa-saco, é? É, Dona Célia Vamos lá, vambora, vambora Vamos Já tirou a fita da coroa do bicho? Aham Aí todo mundo vai pensar que você comprou as flores E aí, Marcial? E agora sem o patrão Quem é que vai ficar à frente da fábrica? O Otávio, não Ele me disse que pretendia ir embora logo É, você acha que ele vai querer virar sapateiro? Ah, que nada É um executivo muito importante em Miami Ele gosta de viajar Você já viu as roupas que ele usa? Ah, então você vai ficar cuidando de tudo? Ninguém melhor do que eu conhece as manhas daquela fábrica Então, do caso, se o Otávio herdasse uma parte da fábrica Eu faria uma oferta O quê? Comprar a fábrica? E com que dinheiro? Eu tenho minhas economias pra dar um sinal E depois eu ia pagando com a receita A grana que você tem é das armações que já fez na fábrica nesses anos todos, né? Armações com as quais você também fez um bom pé de meia Se liga nas coisas que você diz ou eu te racho em dois E você sabe que eu racho Calma aí, Maciel Você sabe que eu tô com você em tudo Fica frio, meu irmão Foi brincadeira Eu não tô com humor pra ficar suportando piadinhas idiotas Eu não sei se trata você Que que eu tenho em dúvida Ou seja, eu tenho em dúvida Eu não sei se trata? Eu não sei se trata muito de uma coisa que não tem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL